Quando você percebeu que você queria ser um lutador mesmo? Cara, na verdade eu já fui criado com esse dom, cara. Meu pai, ele é um ex-lutador, nunca deixa de ser lutador, cara. Da nossa luta marajoara, que é a nossa luta do Marajó mesmo, os conterrâneos de lá. É quase a pegada do Rastler. Eu tenho até vídeos da luta aqui. O cara não cai de costas nem ferrando nessa luta. Não cai não, cara. Os caras são muito brutos também. É os caras que aprendem com o tempo e são técnicas. Os caras são tão bons que tem os que já traz a técnica de natureza. E, porra, cara, meu pai então era um cara incrível lutando. Meu avô, pelas histórias que ele conta, eu nunca vi meu avô lutar. Mas meu avô, por parte de mãe, contava muita história do meu avô, do pai e do pai. Cara, ele diz que era fenômeno lutando. E a gente, porra, a família toda luta marajoara. E a gente cresce com aquela vontade, aquele dom. Aí eu tomei conhecimento pela capoeira. Joguei uns dois anos de capoeira, cara. Pô, me apaixonei. E, em seguida, conheci o MMA através do Yuri Marajó, que é ex-lutador do UFC. O cara, porra, sempre deu o máximo de si. Se dedicou para ensinar os garotos na minha época. Nunca cobrou um centavo nosso, até porque a gente não tinha condições. E hoje, porra, tá aí, eu sou campeão mundial. Mas aí, nessa época que você era criança, você chegou a assistir, tipo, luta do UFC em VHS naquela época também? Ou quando você assistiu a primeira luta do UFC, assim que você lembra? Cara, acho que do UFC, na época do Pride, ainda eram aquelas fitas ainda, né? É, aquelas fitas VHS que é alugável e locador. E, cara, quando a gente via as lutas, a gente ficava tão animado. Pô, era novo na época. A gente ia para o quintal, amarrava um sacozinho lá, ou pegava uma sandália que não prestava mais, amarrava na árvore e começava a dar soco ali. E quando eu olhava para a mão, estava só a mão chorando, sabe? O sangue. Passava uma semana sem treinar, com a mão inflamada. Até hoje eu tenho cicatrizes, cara. Você vê que a minha mão é toda arrebentada. De tanto dar soco em árvore, coqueiro, enfim. O campeão de boxe brasileiro, esquece o nome dele, o Olímpico. Que foi agora, né? Caramba, não é o Olímpico, não. Que são irmãos? Iamaguchi e Falcão. Eles arregaçavam na bananeira, né? Bananeira, então, pô. Nossa. Perdeu, né? A minha boa já sabia que a gente tinha que quebrar as bananeiras. Sempre eu, meu irmão. Arregaçava as bananeiras. A gente chegava as bananeiras e chute, soco. E você fazia treino com os bichos também? Igual o Cabi que tinha com o osso? Cara, a gente fazia muito treino com búfalo. Búfalo? Sim. Porque para lá tinha a ferra. A ferra é aquela época onde você pega os bezerrinhos tudo do orelhudo, sem marca nenhuma. Bichinho virgem ainda. Aí o cara vai assinalar, né? Colocar o sinal do patrão. Hoje já não tem mais isso. Hoje já é só um brinco. Já foi. Mas antigamente tinha que tombar o bichinho na força mesmo. Segurar no rabo dele, dar as quedas, ter que segurar o chão, porque o bichinho se espenegava de todo jeito para levantar. Aí você imagina, um búfalo selvagem, né? Por mais que seja um garotinho, mas o cara é muito forte, meu irmão. E quando a gente pegava os maiores que não tinha o chifre, a gente ia para dentro mesmo. Tipo o boi comum. O boi comum é o boi branco que a gente fala. Cara, ele pisa de todo jeito. Se você está no pescoço dele e acha que ele não vai te pisar, ele vai te pisar. Vai te agarrar, só. Se pegar no rabo dele, pior ainda, meu irmão. Tu vai receber chute de todo lado. E você já chegou a se machucar alguma vez? Bastante, cara. Bastante, meu irmão. Pisada, pisada. Tomei várias coisas já, meu irmão. O meu pai, ele é do Maranhão. Meu, São Bento. É longe para a grama da capital. Longe, afastado. E quando ele é criança, a diversão dele, ele entrava no rio e os bois atravessam no rio, né? Ele quebrava o rabo do boi. Quebrava o rabo. Estava seco, né? Ele falou, o boi faltava xingar sua mãe. Ele saia nadando assim. Patinava na água. É, meu irmão. A gente usava muito isso, cara. Quando o animal não queria andar. Quebrava o rabo dele? É, quebrava o rabo. E hoje não, cara. Hoje, pô, a gente está muito mais civilizado, né? Mas antigamente a gente pegava um porco para nós e era tipo, ah, vamos se alimentar, tem que matar o bichinho. E matava. E fazia um assadão na hora lá. Aí teve um dia morando na casa da minha mulher, né? E o tio dela pegou na época de Sírio. Belém tem o Sírio, né? Aquela época santo e tal. Aí, pô, os caras estavam com um porco lá. E um olhava para o outro e não conseguiu matar o porco. Eu disse, pô, vocês vão querer que eu mate. Esse porco aí. Eu não vou conseguir, não, cara. Eu não consigo mais. Já passou essa época mesmo. Se for grudar esse porco na porrada. Pô, para matar o porco mesmo. Ainda mais porco que grita muito, dá muita dó, né? É, não, não dá não, cara. Não vou matar, não. Os caras ficaram, vocês que fizeram com ele. Depois que acostumam a comer pronto, né? É, depois, né? O cara não vê o que aconteceu lá com o animal, mas matasse, não. Eu lembro quando eu fui visitar lá e o meu pai mostrou para mim onde que era. Falei, cara, você mergulhava? Ele falou, não, eu mergulhava. Meu pai falava, tipo, passava cobra assim perto dele assim. De boa, hoje ele vê uma cobra. Ele sai pulando já com medo pra caramba. Mas era cobra. Desacostuma, desacostuma, acho. Eu não gosto, meu irmão, de cobra. A gente nem sabe se a bichinha é venenosa, né, cara? Mas eu não... Na dúvida... É melhor ela ficar lá. Fica na dela que eu fico na dela. É tipo uma aranha, né? Você vê uma aranha, você vai num sítio. Aí tem uma aranha que é a teia, parece fio de nylon, grosso. Aí você olha aquele negócio e fala, na dúvida. Nem fio passou hoje.